Bom, para a gente começar a falar, a gente vai ter que definir um pouco sobre o que é treliça. Treliça nada mais é do que uma estrutura composta por barras interligadas por nós, formando na maioria das vezes triângulos, planos ou espaciais. As ligações das barras são variáveis, podendo ser por chapa, por solda, por rebite, parafuso, dentre outras ligações. Bom, qual a função de uma treliça? A principal função de uma treliça é combater esportes, e os principais são tração e compressão, sendo uma estrutura capaz de vencer grandes vãos e suportar elevadas cargas. A treliça tem duas categorias, que são as estruturas planas, que são também chamadas de treliça simples. A estrutura plana é presente em apenas um plano, como já diz o nome. Essa estrutura está presente em diversos lugares, como, por exemplo, galpões, supermercados, pontes, passarelas, entre outros. E a treliça tridimensional, também chamada de treliça 3D ou espacial, são estruturas de arranjos múltiplos, com múltiplas direções. Podem se distinguir da estrutura plana pela sua geometria, número de malhas planas, resistência, estética, maior disposição na concepção estrutural, entre outros. Além disso, também tem alguns materiais principais que são usados na confecção dessa treliça, como aço, madeira e concreto, cada uma com sua aplicação variada. O aço, por exemplo, pode ser usado em grandes galpões e fábricas. E madeira pode ser usada em casas, em construções mais leves, em telhados e tudo mais. E o concreto armado também pode ser chamado, a união do concreto simples e o aço. Esse material age bem a compressão e tem pouca tração, então ele é bem utilizado em construção civil. Boa noite. Para a treliça estar estável, a soma dos momentos em qualquer nó deve ser zero. Caso contrário, pode-se gerar uma estabilidade na estrutura. E o que vai causar isso são os fatores desestabilizantes. E existem diversos, só que os mais importantes são cargas excessivas, desvio de projeto, caso elaborado de forma desalinhada ou com as dimensões erradas, falhas de materiais, movimentos de suporte, condições ambientais, como mudanças bruscas de temperatura, ventos fortes e fenômenos naturais em geral. Deficiências no processo de construção, falhas de conexão e vibrações. Então, a treliça que foi nos dados foi a treliça Warren e ela foi nomeada em 1848 na Inglaterra e é caracterizada pela formação de triângulos isósceles ou equiláteros. Elas seguem um padrão, dando o mesmo comprimento às diagonais. Por não ser uma treliça ideal para a distribuição de carga de forma uniforme, de maneira uniforme, elas são mais indicadas para cargas estendidas e vão entre 20 a 100 metros. Elas são as mais utilizadas, elas são as mais utilizadas, elas são as mais utilizadas por serem simples e por... E por ser de grande ajuda em estruturas de grandes vans. As vantagens são que os sprits, eles carregam de maneira bastante uniforme entre os membros e o design dela é bastante simples. Já as desvantagens é que ela tem baixo desempenho sobre carga concentrada e tem uma maior construtibilidade devido a alguns membros adicionais. É para compartilhar, né? É para compartilhar, né? Então, temos aqui a aplicação, né? No PC Lab. Essa foi a nossa treliça. Proposta. E aqui eu vou explicar um pouquinho. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tem essa daqui, pronto. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Fica aparecendo também. Ah, que susto. Pronto. Vou... Olha lá, né? Aqui, N. Aqui nós temos o N, que é o número de intervalos da treliça, que é o número ameno de número de nós. É o espaço entre os nós. O L, que é o comprimento da barra da treliça. E o H, que é a altura. X e Y são as coordenadas do nó, onde ele varia de 0 a N e de N até menos 1. Que vai ser multiplicado L, que é o comprimento da barra, que define o ponto de cada nó referente ao eixo cis. Para o eixo Y, é feita uma matriz de zeros. Aqui. Uma matriz de zeros para as barras horizontais. As primeiras que não terão altura. E uma matriz de número 1 multiplicando pela altura. Para as barras verticais... Para as barras verticais. Plote da treliça. A matriz B é o início e o fim da barra. Matriz B aqui. E a matriz MA... A matriz MA é a matriz dos coeficientes, composta pelo seno e cosseno dos ângulos das barras com o nó. É o seno e o cosseno do ângulo entre o nó e as barras. P é o peso. E MB é a matriz de cada nó em relação ao peso. Para chegar na solução, que é o módulo... Dá a força de cada barra. Faz o inverso da matriz, que é dos coeficientes X. A matriz solução, que são os pesos. E dá um DISP, que dá a solução para verificar... Se a treliça está em equilíbrio. E aí, fazemos a soma. A soma é a quantidade de pesos. A quantidade de pesos. Multiplica a quantidade de peso, mais a reação. A reação é Y. Mais a reação é X. Mais a reação é Y. Soma. E aqui, no nosso caso, como deu o valor zero, a treliça está em equilíbrio. Vemos que todas as barras... Cadê o desenho? Todas as barras positivas são tracionadas e as barras com valor negativo são comprimidas. Vou mostrar aqui. Aqui é a matriz B. Aqui é a matriz M. Aqui. A matriz solução é essa aqui. Que é a solução de cada barra. Todas as barras positivas são tracionadas e as com valor negativo são comprimidas. As barras sem ação são as verdinhas, que é neutra, que tem valor zero. Aqui tem a tabela. Cadê a tabela? Está aqui. Ai, meu Deus. Saiu. Espera aí. Só uma noitinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, você... Aqui, você... Aqui, quatro menos. Vixinha, essa aqui, não. É a tabela das comprimidas e das tracionadas. O total das nossas barras... Cadê? O desenho aqui. O total das nossas barras aqui contando são 23 e os totais de nós, que são os encontros das barras, são 13. Aqui nós temos... Cadê a matriz solução? Cadê a matriz solução? Essa daqui mesmo. A matriz solução, onde se pode ver que a barra 1, que está aqui, tem o valor 15. Como eu falei aqui... As cores, né? Aqui as comprimidas são as azulzinhas e os valores negativos. 1 é 15. A 2 é menos 35. A 3, menos 45. Esqueci de botar aqui o sinal. Na verdade, é porque ele não estava dando sorte. Mas, isso. E as tracionadas estão aqui em número 7. Aqui a parte número 7, que estão em vermelhinhas, tem os valores aqui positivos. 25, a 8, 40, a 9, 45, a 10, 40. E aí, observando as outras, é possível visualizar esses valores. Vou botar aqui e aqui do ladinho para ficar mais visível, né? E é isso. Então, né? Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do nosso trabalho sobre as treliças, né? Então, as treliças, elas são muito importantes na construção civil como um elemento estrutural, porque ela oferece vantagens frente ao uso de outras técnicas e elementos construtivos com mesma função estrutural. Devido à forma da treliça, percebe-se que ela é capaz de suportar os esforços solicitantes, os esforços do meio, bem como o peso da estrutura de forma eficiente. E muitas vezes ela ocupa o menor espaço, sendo mais leve e menos, tipo, tem menos custo quando comparado a outras estruturas maiores, né? O que proporciona mais agilidade na execução do serviço, acarretando também na diminuição do valor da obra. Nota-se também que as treliças, além das aplicações da construção civil, do suporte da estrutura de pontes, telhados, estruturas de torres, ela exerce também a função arquitetônica, porque ela pode também estabelecer uma função decorativa nas construções que lançam mão dessas estruturas. Como exemplo de treliça, eu não coloquei a foto, mas acredito que todo mundo conheça. É a mais famosa do mundo, né? A Torre Eiffel, localizada lá em Paris. Ela é uma treliça muito famosa e a rigidez lateral da torre, especialmente contra os ventos, é significativamente reforçada pela presença das treliças, né? Que está ali como um apoio. E ela foi feita justamente como um fator de resistência do lado lateral da torre. E esse foi o nosso trabalho sobre treliças.